Está cansado de ter que colocar ovos em mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do qual essa firma, você... Morre! Salve, salve, família! Eu sou já? Bem-vindos a mais um Fluxo! Desculpa. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado tem o Jeanzão. Salve, salve, família! O cara quer apertar tua mão aí, ó. Ô, vamos começar, vai, vai, vai. Piga aqui, piga aqui no peito que a gente come aqui. Bota aqui a câmera aqui no peito. Vai, vai. Isso aqui começa sempre. Bora. Entendi. E hoje nós vamos conversar com os dois deficientes mais queridos da internet. Não, não, o mais querido é o Roberto Carlos, que ele não tem uma perna. Tá ligado? Ô, sabe como que ele faz pra tomar sol? Como? Ele passa óleo de peroba na perna. Se ele fosse mulher, fica de três. Desculpa, Roberto. E só o cozinho levantado? Essa boca, Roberto Carlos. Bora, bora, bora. Meu G3 cantar mais do que você. Então é Natal. O que o Robertão fez. Vamos cantar a musiquinha, vai. Eu vou mandar batida. Eu vou mandar... E eu chupei outra vez. Vou mandar batida e tu chupa. Chupa o Nenê, vai. Não, manda um rap rapzinho. Uma de rock só. Então vai finge que a rock é rap. Então vai, vai. Eu vou comer a sua tia. Pode pá? Não, é o pó de pá, entendeu? Eu ia falar cópia do flow, cara. Os caras é boda, né? Pô, deixa eu terminar minha rima desgraçada. Tu errou, tu errou. Vamos, você levou. Comi tudo, tô fede, tô cozinha fede, mas é bom, ô. Eu amo, ô, é no final, ponto viu. É, eu amo. Perdão. Eu vou segurar pra não dar bem, ó. Cheirinho de porra, de cavalo. Desce o negócio. Nossa senhora, socou até o talo, viado. Vamos ver quem aguenta mais na boquinha? Vamos. Bate aonde tu vai. Toma. Isso aí pra mim é pau de cadeirante. Brincos. Nem dá guspo na mão. Caralho! M, let it out! Perdão. Caralho, velho. Meteu o M no bagulho. Respeita aí. Não, mas eu vou pro lado. Dá água aí. Pegou. Tu já viu a rima do mudo? Pode fazer uma rima do mudo? Você manja? Ô, pode fazer uma rima do mudo? Faz aí, faz aí. Rima do mudo, vai. Faz o toque. Nossa, eu queria lembrar, ó. Que tá aqui o... o atestado aqui, o... Lê, 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 lê. Pra galera pensar que é mentira. Aqui, ó. Posso vir na buceta da tua mãe que ela prostituta enfermeira. Pera aí. Vamos lá. Atesto para fins de perícia do usuário Leandro Franço de Oliveira. Ué! É portador das doenças F952. Coloca o CPF. Cala essa boca! E deve permanecer definitivamente afastado de suas práticas laborais. Lê embaixo, embaixo. Paciente de 18 anos apresentando doenças... Perdão. Em uso de medicamentos psiquiátricos, blá, blá, blá. Ou seja, tá todo fudido. Ué, agora tô com o projeto de querer fazer o pisse e o colo. É, chupo! Perdão. Chegou, hein, White? Aita, rosinha, parei. Desgraça de bucetuda, mentira. Grelho de totó de cachorro, parei. Onde? A gente tava falando aqui de tu, que invadiram lá. É. Eu já convidei a ir fazer uma prosa. Vai lá. Vai falar um monte de merda. Eu vou lá. Olha lá. Vou, pô. Então faz contato aí. E qual foi, mano? Querida, vai. Gravida aí. Já pegou deficiente? Perdão. Não. Nunca pegou deficiente? Eu peguei. Pô, mas aquelas rosas daquele tamanho é grande, mas é que ela é deficiência, moço. Você acha que tem de diferente pra me oferecer? Ah, depende do seu ponto de vista. Eu, Torette. Brim. Da risada você vai, pode ter certeza. A cama não vira nada, mas da risada... É, vai rir pra caralho. Exato, tô dando risada. Aí tá, por enquanto, dá risada, tá ligado? Porra, tá no momento. Começa assim. Claro, pô. Tô na mulher guardando o cara que faça rir, né não? Exatamente. Aí, ó. Toma ali. Mas é casado, então vai lá, vai lá. Mas o geleiro é casado. Sobrou pra tu, pô. Ah, esquece, pai. Pode deixar que o pai vai representar que eu tenho que... Como que é o bonde do pau médio? É o bonde do pau médio que não machuca e dá tesão. Tá maluco. Brinca. Aí, né? Porra. O universo joga uma... Ah, é bom demais, velho. Cê tá louco. Tá ligado? Eu chupo o cu e dou o pau. Eu falo pra você. Chupo o cu e dou o pau. Chupo o cu e dou o pau. Chupo o cu e dou o pau. Chupo, tô te falando. Ele chupa o cu e dou o pau. É, bom. Caralho, o coração chegou a tremer, velho. A mulher dele mandou mensagem pra caralho. E eu sou a Avão, foda-se. Olha lá, 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 lá. Não, mas ela sabe que é Tourette, pô. É Tourette, pô. É Tourette, Tourette. Eu falei... Foi Tourette, foi Tourette. Foi. Tourette, tudo. Só que aí depois eu... Peraí, pera, deixa eu me controlar, porque... Eu chupava até o talo. É foda, meu irmão. Gozava dentro e falava que o filho não é meu. Brinca-se. Peraí, cala a boca. Um mês depois, abortava com a actívia. Peraí, não me dava. Cala a boca. Desgraça. Desgraça de Beuzebú. Eu amo... Dá licença. Espírito... Do chapéu invertido. Espírito de mau merda. Seu cu no meu pau faz relém. Ah, seu Cufel e seu Zé. Que isso? Seu Zé é meu vizinho, pega no meu e eu te dou meu cuzinho. Aquele que te... Brinx. E o prefeito? Como é que é o nome do prefeito? Ah... Ele tacou-lhe a varinha miserinha no prefeito. Vacila. E isso, velho? Eu tô parecendo o Xamã com o Tourette, mano. Tá parecendo o Xamã. Ah, eu te vi! Eu pareço com ele, mas só que... Mas só que... Com o Tourette. Dizem que eu pareço com ele. Parece, parece. Parece o quê? Parece com o Xamã, só que com o Tourette. Totalmente diferente. A carinha, sim. A carinha, parece? É, tu tá um pouco mais gordo morfético, então... Ela é engraçadão, né? Parece até um chual aqui. Todo torto. Gorda um peito em fuzil de madrugada e pensa que é salto. Tem um fuzilzinho. Vai lá, gosta do Xamã, Xamãzinho. Beijo no pé, né, bebê? Só tem ovo, mas não chama. Pode chamar a galera? Pode. 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 Responde aí, desgraça. Mongolemongoloide, pai. Isso que é bom. Ô, mano, eu vou querer fazer um quadro desse seu foto aí, mano. Bom, o código... Depois tu joga no peito do teu pai essa foto? Jogo. Já é. Demorou? Pode sujeitar o moleque mesmo, quero mesmo. Não, demorou, pô. Eu vou jogar ali. Os caras tem teu contato e teu contato. Mano, ele é o cara mais ladrão de ars que eu já vi, velho. Quando eu fui nele Torette, ele levou a bandeira embora, velho. Não, você não queria. Eu falei, tu quer a bandeira que eu guardo lembrança nossa. Ah, gostei. Vai. Vai. Não, de língua não. Só um sem língua pra você reconciliar. Meti a língua, velho. Que foda. Vai. E eu falei... Gosa no meu cu... Então, o código é gosa no meu cozinho. Espírito do chapéu. Sério? Mentira. Aonde? Tá escrito lá em cima ali, ó. Gosa no meu cozinho. O código? É. Imagina a criança ainda. Mãe, eu quero botar o código aqui do Flo. Qual foi? Gosa no meu cozinho. Mãe, eu quero... Mas o que que é? O que que tem uma criança fazendo assistindo Flo com de ler e psiu? Ah, mas gosta, mano. A mãe é vagabundo. O pai é corna, as irmãs. Tudo travesti. É. É tudo vagabundo. Quem deixa o filho fazer isso é vagabundo, velho. Eu sou travesti, me estouro o Ronaldo. Ah, eu estouro. Não estouro a sua cozinho. Não, Ronaldo. Posso fazer o teu cozinho com piscina de porra? Caralho, é bom demais. Você tá trabalhando pro Shell? Ah, não é não. Meio tanque de gasolina e o resto da minha leite. Boca meu co de porra? Posso. Me chama de tijolo e passa cimento na minha cara de leite. Depois dão um tapa na minha cara pra espirar o gosto. Um tapa? É bom demais, né? Deixa eu andar agora, peraí. Deixa eu falar nada. Deixa, né? Olha o Bilade. Ai, Bilade é bonitinho, mané. Olha lá. Vamos jogar. Ô Bilade, traz aí uma bebida pra nós aí. Joga aqui no peito do Tommy, uma bebida. Traz a bebida que pisca. Pisca! Oi? Eu quero bebida de leite, bebê. Gozo de cavalo, tem aí? Esperma de muçulmano. Esperma de galo. Esperma de muçulmano, tem aí? Não. Então dá água, mano. Até hoje a gente não achou esperma de galo, né, mano? Não. Ah, ia chamar agora. Tinha uma banda lá em Valparais e chamava esperma de galo, mano. Aonde? Valparais de onde eu moro. É? Tinha uma banda lá, não deu muito certo, não? É de rock. Deu muito certo, né? Os caras cantavam só assim, velho. Engraçado, mano. O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Só desse jeito, velho. Por que eu gosto dos caras assim? Ah, mano, que os caras provavelmente devem ter feito pacto do capeta, igual a Mini House, sete anos rica, depois de como? Boa da Cacolândia e os caralho, mano. Mas deve estar rouco, deve ter estourado aqui assim, ó. Os caras pegam aquele estilete, arrancam a mais fina. Tu nunca foi roqueiro, rapaz. Te contar a história, eu fui roqueiro, tipo assim, o cara falou assim, porra, tu tem que ter a varroca. O que que eu fiz? Piroca grossa e arranquei que é assim, aquela... Pum! Ah, fez igual o Merlimento, só que com a tela da garganta. É, não tem quando tu fala assim, ah, não quero ter mais filho. Aí o cara arranca aquela... Mas éctovander. É, o estímulo de cavalo? Isso. Então, depois ele cola de novo, né? Que aquilo é igual o... Não cola, velho. Cola, pô! Meu pai me fez assim, mas... Cara, como é que vocês andam na rua? Ah, com a perna, né? Na rua. Dá? Não dá. O dia que o Night foi lá na praia, os caras não deixaram ele vir no carro comigo. Porque eu tentei que ele ia ficar trocando marcha e ele também. Aí quer ficar trocando a marcha no carro e o cara, porra, não queria. Não, verdade. Acabou. Aí ele fica... Não, ele tem tique... Não, ele falou pra mim que ele tem tique... Vai tomar no meio do seu brinco, ó. Ele tem tique de tipo assim, ah... Eu posso falar? Sou mongoloide. Parei. Não pode falar mongoloide. Ah, mongolo é mongoloide. Eu sou... Viado mongoloide na Twitch é banido. Perdão. O... Não tem problema não, já tá banido na Twitch. É, eu tô banido. Posso falar ou você vai deixar eu escutar o outro? Sou doente. Parei. Joga no... Filha da puta. Tem que ser mais um que foi pra... É, então. Eu jogo no... Pronto. Joga no D, ele joga no... Ele falou que tem tique de botar no D, voltar e tudo assim... Caralho. Ele falou... Mas só que o carro dele não quebra, né? Que ele é... Galera, doa a pudilheira. É um miserável. Pobre, coitado. Pobre, coitado. Doente, aleijado. Só tem o Honda Civic na garagem. Mas ele é pobre, todo torto e aleijado. Tem que vender, viado. Tá caro. Não. É automático o teu. É automático. E aí tu fica mesmo metendo a mão no... Esconda no breco nem nada. Esconda no breco nem nada. Uuuu. Que bom. Ele freia do nada. No meio da pista, a 120, ele tem que frear do zero. Que catarro gostoso. Verdinho, vai até o Hulk. Hein? Freia do zero, depois de acelerar de novo. Tu já andou de carro com ele? Então, bom demais. Um balde? Tem, pô. Porque eu tô com muito tique de cuspir. Encoxa pela minha cara, pô. É sério mesmo. Ô Bruno, a gente precisa de um balde. É sério mesmo. Pô, você vê a parede do meu... Então pega essa lixeira e bota aqui do lado dele, pô. Hum, te chamou de lixo. Não deixava não, hein? Caramba. Isso. É a última coisa que eu faria na minha vida, Dilera. Tá maluco, rapaz? Sabe que eu gosto de dupa pra caralho. Pô, que jeito que eu não gosto de ser, rapaz? Olha o tamanho. Já viu a risada do Coringa? Isso aqui era batizado. Meu sonho era tomar aquele vinho que eu pensava que tinha uma chapadão doidão. Vendo o gnome jogando capoeira, jacaré debaixo do bago. Ô, já vi o gnome quando foi ver maconha, viado. Jogando capoeira? Já falei pra você? Não. Juro por Deus. Verdade. Perdão, Deus. Respeita a Deus. Oi, Deus. Eu vi um gnome. Eu tinha... Duas... Ai! Tipo assim, eu não posso fumar. Ó o cavalo. Você é bom demais. Como que foi na Ilha da Toretta lá? Seu cavalo louco. Ó, a gente era assim. Quer terminar esse teu raciocínio de merda? Acho que ninguém vai terminar nenhum raciocínio hoje. Não, começa, depois não é terminar. Era tipo assim. Geral dormiu, eu falei com o Dilera. Ele tava meio cansado. Eu falei, qual é, Dilera? Espírito de Deus, goza, preto, macaco, macaco... Preto. Chuca a boca. Sua mãe vai acabar. Eu falei, vamos esperar Geral dormir. Nós vai cagar na mão e passar na barraca, né? Não, cagar não. É fazer outra coisa. Vem com o negócio de cagar. Tu ia assim, Dilera. Para de cagar oito... Eu ia cagar na mão, cara. Ei, Dilera. Papo de sujeito moleque? Papo de sujeito moleque? Não. Sujeito mongol. Ah, então tá certo. Tô vendo. Aí tipo assim, eu já falei, é merda. A gente ia pro mato e ele ia começar a ruivar e eu ia começar a mitar cavalo. Mas como é que era? Como é que era? Paz. Pedro, dá um cú se eu não sair cagando. Não sai, não. Mano, e tu viu? Tinha ninguém na ilha aí. Mano, mano, não. Ai! Gozei! Ai, sai do cú. Eu vou cagar. Mano, 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 mano. Mano, você viu que eles deixaram comida lá na frente? O Inulti Glade e o Baleado. O Inulti Vander? E o Baleado. O Baleado. Ele deixaram... Ah, não podia gritar! Socorro! Lá no... Calma, deixa eu terminar essa! Deixa eu terminar essa! Vai pra outra! Vai pra outra! Calma! Uh! Vai pra outra! Deixa eu terminar! Moleque, a comida amanheceu com comida, tá ligado? Alguém comeu, algum bicho, algum canibal, tá ligado? Oh, verdade isso. Não foi, pô. Aí, ó. Ele ficou até com medo. E o barco quebrou, o barco quebrou! O barco quebrou! O barco quebrou! Destravou. Tem que ser mais um. Destravou. Ai, Diego. Eu ganhei a vida mamando. Mas eu trabalhei mamando pra chegar ali. Morreu mamando, morreu mamando. Então quer dizer então? Então quer dizer que você trabalha mamando. Não, não trabalha não. Mas o boneco dele é bonitinho. Vamos casar? Vamos? Ah, eu casei uma vez com... Não, mas tua mãe... Eu fui padre de casamento, velho. Tu foi o padre? Padre, padre. Como é que foi? Tem um vídeo lá. O nome do filho, senhor Satã. Cai, Satã, Lúcifer, Beuzebú, todo torto, chupando o cu. Maria Padilha, Tranca Rua, Beuzebú, Baforé, Maomé, Lilith, Pazuzuba, Alba, Alba... Chapéu, preto, todo torto. Pô, desgraça. Falei todos os demônios. Ale! Qual a lei de idade? 666, 67 é o satanás. Peraí, dame de Deus. Aquela boca de Deus. Eu amo ele. Desculpa, Deus. Eu te amo pra sempre. Peraí. Olha o Covid, parei. Olha o Covid, peraí. Fala. Aí, mano. Ô, mano. Morreu mesmo. O sujeito homem vai fazer... Hoje é o quê? Dia 20 todos? 23. 21, então. Dia 28 faz acho que 8 meses que morreu. Caralho. Foi em maio. Foi em abril, maio. Não foi, Uriel. Foi até o bagulho aí. Na época ele já tava meio empresariando aí. O bagulho doido, mano. Mas tipo assim... Foi foda. Fico triste, choro até hoje, mas eu tento levar do lado bom, tá ligado? Ficar triste. Mas é igual eu, velho. Quando eu comecei... Tu morreu de Covid já dando? Ah, tá igual eu, porra, vagabundo. Deixa eu te beijar? Perdão. Tu não tem coragem. Quando eu... Quando eu tava na época lá, a única coisa que me salvou, que me ajudou, foi stand-up, viado. Cocaína. A única coisa, também. A única coisa... Não, eu fiquei mal com cocaína. Eu sei, viu? Começou a ver a letra chinesa. Stand-up é maneiro. Fui parar no hospital com cocaína e o médico falou assim, irmão, de onde você arrumou isso daí? Traz 50 tão pra mim. O médico, juro... Borde! Perdão. Juro, velho. Eu falei, ah, vai tomar no seu cu gordo. Filho de uma... Aí era gordo também. Era bonito? Madimbu? É, feião pra galera. Ah, assim que é bom. Eu esparei. Mamar Carrapato. Ia falar? Ah, stand-up, mano. Porque stand-up é o seguinte, você zoa você, se foda, zoa sua família, o pai que morreu lá, tudo torto. E zoa os outros. E pra mim foi a mesma coisa, eu aprendi a zoar comigo mesmo. Aí que eu fiquei bem, tá ligado? Boa. Stand-up ajudou pra caralho. Ajuda, ajuda pra caralho mesmo. Pô, tanto agradecer ao Flow de novo. Obrigado mesmo, velho. Deus abençoe, porque depois que eu vim aqui que eu fui no Danilo Gentil. Mas, tio, esses sons que você tá lançando, você, tipo, você para pra escrever mesmo ou tu vai lançando? Pô, hoje eu parei um, ficou maneiro. Se eu parar pra escrever, eu tenho várias ideias, tá ligado? Eu tento colocar o máximo de ideia braba. Você consegue parar pra escrever? Não, eu sou analfabeto. Mentira. Claro que eu sigo. Eu já sei. Diga assim, você escreve por dentro? Eu gosto muito de falar essa ignorância com ele, que ele, eu volto, ah, eu te amo. Ah, tomando. Vamos fazer meinha hoje? Vamos. Gostosinho. Tipo, mas eu escrevi. Lança breve, hein, cara. Um ovo de porco? Você nunca viu? A, 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 uma que eu fiz, não, mas essa daqui que eu fiz, essa que eu fiz, é meia zoeira, tipo assim, quatro e meia da manhã no camelô, só peça braba. Comprei duas por cem porque mais tarde é a revoada. Esse hit o pai lançou e é para a playboyzada. Já comi sua mina com roupa falsificada, tá ligado? Pô, bom demais essa história. Pô, bom mesmo. Claro, mas eu vou lançar sério, tipo assim, o que que vai produzir pra tu? Pô, é um monstro, ele é dono do poesia, né, pai? Pô, tá maluco. O Pepe, vou fechar com o Pepe, tá ligado? Esse aqui é o Pepe no beat. É o Pepe no beat. O Malak também no poesia. Legal. Eu quero fazer com o Malak o deficiência acústica. Legal, caralho. Pô, imagina, eu, Dilera, blusão, Diogo Defante, Skylab. Imagina essa line, mano. Tigreza VIP. Tigreza VIP. Aí vem o Ronaldinho, tá ligado? Entregando cerveja de bandeira. Pô, que é aquela lá que tem que me tacar? É. Aquela que tem uma tatuagem de um cordão, pra não comprar um cordão. Pera aí. Ela tem um cordão, né, tatuado? É mesmo? Quer saber o meu segredo? Lib de gel. Ah, não. Me chama de vacina e deixa eu botar no teu butantã. Pera aí e fala. Ô, desgraça. Tem sentido romântico. É romântico. Homem bom, mano. Aí vão fazer, mano. Agora eu vou produzir uma série, tá? Pra jogar no Spotify. É. Ó, é o Bin Laden ali, hein? Aí tô falando. Hey, Bin Laden. Fiz uma série, fiz uma série. What are you doing, Bin Laden? Bin Laden. Você viu que já mudou o tom, né? Caralho. Bin Laden. Coisa linda de cima. Ô, gente, é bonitinho. Caga na minha cara. Ele não parece aqueles caras e fala. Lá, 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 lá. Eu vou me estourar touro que tem 10 virgens no céu. Ele não parece? Aquele maluco que vai explodir. Chega lá só o café do seu pai lá. É, se falhando assim. Cadê o demônio? Ô, burro. A pessoa tinha vindo do céu. Pegadinha. Para, 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 para. João Klebe. Tá ligado? Aí, mano. Deixa eu falar. Uau! Não! Não, fala. Tô brincando, pode falar. Não, agora eu não quero. Não, mas eu também não quero. Vamos ficar quietos. Pô, tu ia falar da música. Aí eu tô produzindo. Eu escrevi. Vai lá, mas foi ímpar, então. Eu escrevi que... Agora é uma série, tá ligado? Escrevi uma série. Ai, ele meteu. Mandei oito aí em sequência. Já morreu uma manda. Hein? Ele contando pra mim que ele, quando ele trabalhava assim, formalmente, teve um tique de dar tiro de doze. Caralho. É a resposta da flecha, tá ligado? Aí meu... Meu... Como te chamam? O chefe meu lá. Catou eu no banheiro. Toda hora. Cada dez minutos eu ia no banheiro. Como que essa porra tem mexiga surta? Que desgraça que era. Aí foi lá. E ele era fã lá. Como é que era? O fã. Ah, então. Não, calma. Aí... Ele chegou lá, viado. Aí tipo assim. Tinha um tique. Não precisava ninguém... Não precisava ninguém fazer, tá ligado? Aí vinha a flecha e eu desviava. Só que aí eu retornava com a doze. Doze canudu. Que era... Pão, 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 pão. Não, e esse aqui é pra tirar. Preto, preto pra tirar. É, preto todo torto. Não, esse aqui é pra tirar a doze. É, pra tirar. Pra começar de novo. Tá ligado? Do zero. Porque senão vai no infinito, tá ligado? Não tem como. Aí tipo assim. Um, dois, três, corta e tchau. Então, e aí o que que ia falar? Como é prefeito? Fudeu. Sei lá o que que ia falar. Não, eu tava falando um negócio massa, viado. Ah, não acredito. Guerra dos canudos. Seu pau no meu veiudo. Comi tu com a roupa do mudo. Pera aí. O mundo morreu, o seu cuzinho é meu. O seu cu fede é o José Dirceu. José Dirceu é deputado. Pega no meu cu que eu fico pelado. Pelado já não existe comigo. Você comendo alpiste. Alpiste eu prefiro Quirera. Pega no meu cu que eu te jogo meu pó amarela. Amarela amarelou comigo. Você e o seu avô? Meu avô já morreu. Pega na minha do Tadeu. O Tadeu não rimou. O seu cu fede, mas é bom ou. Bom ou é pior. Pega na minha do Leremor. Leremor que ele é pior. Eu comi tu e votei no BBB no prior. Prefiro negudir. Pega na minha que eu te jogo meu chafari. Chafari eu tô elegante. Eu prefiro Diogo Defante. Que isso? Uh! Diogo Defante é pica. Pega no meu que eu te dou minha barriga. Parriga é lamparina. O cocielo comeu minhas pri... O que? Ele alto, né? Mano, vem aqui, vem aqui. Olha aqui, mano. Parece aquele maluco homem bomba, maluco. Joga o conteúdo aqui no peito do teu pai, joga. Não! Late, late! 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 Oh! 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 Homem bomba! Bom! 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 Oh! Oh! Ei! Ele latiu! Ele latiu! Ele latiu! O que? Ele latiu o seu cozinho decadente! Mano, tu tá parecendo uma entidade, mano, dando consulta com cigarrinho na mão bebendo. É o pai Jacó que é você. É o pai de Santos e o seu bumbu da tribo da Cunavara do Pajá Papacu, tá ligado? Capão redondo. Caboclo, mamador e a chupa rola, parir. Cala a boca, Deus. Eu te amo. Por favor, me leva pro céu, parir. Não. Caramba! Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Pega o meu chupa rapunzel. Amy Whitehouse ou chupa tortado. Não! Deixa eu te falar. Vamos lá, Lela, depois dá um abraço. Surubão de Noronha. Vamos fazer um surubão. Brim! É, tem que perguntar pra ela se ela já pegou deficiente. Caralho, vou meter pra ela. Vou meter nele pra ela. Vou falar pra ela. Já pegou deficiente? Turutu. Tem que guardar um selenque no peito do teu deficiente? Ela... Ai! Que delícia, né? Ela, vou ligar. Vou ligar pra tu ver ela. Pô, assistiu que ia abrir um OnlyFans, um privacy, um bagulho assim. Imagina a sua bundinha branca assim. Mano, eu queria abrir um porno. Punhetinha.com.br. Ia botar só a categoria coroa dando cu e rindo. Ia ser bom demais, mano. Que pau gostoso! Sem bente ou com bente? Ah, banguela. Boquete de banguela. É bom boquete de banguela. Já tomou um boquete de banguela? É o desce molhando e sobe secando. Aí tem um gato boqueteiro que fica... Desgraça, cópia do flow, parinho. Cheiro de buceta. Não pagou. Flow pagou ou não pagou, parinho? Apanhou do popó e foi corno. Cara, eu falo pra você, mano. Tipo assim... Acabou que o supe do popó e o popó. Apanhou do popó e foi corno é pica. Caralho. Tá doendo, tá doendo. Caralho, tá rindo pra caralho. Caralho, tá rindo pra caralho. Goza no cu do popó. Popó virou cipó. Ai, popó. Não fala mal do popó, não. Popó vai te cobrir de porrada, hein? Eu encho pro dele de Brinks. Mano... Ele ganhou um milhão e meio que... Eu chupo o dele antes todinho. Não, depressão... Sabe aquela linha que passa no pé da bola? Depressão! Depressão! O pé da bola! O pé da bola tá na ponta da cabeça! Pé da bola! Para. Cala a boca, bola preta. Tem bola preta? É então, o saco é um pouco esquisito, né mano? Eu sou branco no pau preto na cabeça rosa. Cara, você fica no sol, toma um sol e depois fica branco. O saco fica lá coberto e tá todo preto, mano. É uma porra que... Aquela é medusa. Seu pó na minha artusa. Comitou com a roupa do Cazuza. Toma! Essa eu curti, meu pó tem chafari. Comitou e vendo a filme do javali. Mongolemongoloide, olha lá. Mongolemongoloide. Perdão. Ele anda todo torto, é bom demais. Eu e tu andando, eu ando mancando. Ah, eu falei pra você da história o dia que eu fui tirar foto com o Luciano Huck? Não. Não falei? Rapaz do céu. Como é que tu foi parar no mesmo lugar que o Luciano Huck? Caralho, Chaponho. Não, eu tiro a polícia. Eu, eu, eu. Ei! Toma! 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 Estourou a 12. O Luciano Huck. Desarmamentista com um monte de cara armado lá, tá ligado? Desarmamentista. É. Comunista. Comunista na... Felipe Neto. Felipe Popó. Popó! 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 Corno manso na casa própria. Vitão estourou a mulher. Fala amor. Sim. Tava lá o Popó, né? Popó não. O Luciano Walter. Luciano Walter não. Luciano Huck. Luciano Huck. Com o ladrão de oxigênio dele. É, mano. Mano, eu conheci o filho dele, mano. Eu conheci o filho dele. Oh! Ele passou assim, ó. Pegou assim, ó. Vamos parar. Eu falei, qual é, mano? Tava... Mano, ele passou. Fiquei com falta já. Que eu... Pra eu falar com ele, eu falei assim, ó. Pra eu falar com ele, eu falei, qual é, mano? Tira, ela falou, como aí? É. 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 Olha, tá bonitinho. Pegou, travou tudo, né? Caralho. Caralho. Aí, Toguro. Pode dar uma palavra pro Toguro? Vai, manda uma palavra pro Toguro. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma palavra pro Toguro. Pô, imagina nós dois na mansão maromba. Não, calma. Tem um anã lá que eu quero chupar. Perdão. Tem um anã lá que eu quero chupar. Pega, pega. Chapa nele, chapa. Aí, peraí. Tá, anã de moto caí. Vamos lá. Chapô. Então, quer dizer que o Toguro é franguinho. Aí, Toguro. Cai em mim, irmão. Pra passar na porta, eu passo assim de lado, cara. Obrigado. Então, aí eu tava falando do Luciano Huck. O Luciano Huck. É, desculpa. Aí, ele pegou e falou... O que que ia falar? Ah, do Luciano Huck. Não. Chapeconha. Maria... Ai, Jesus, por favor. Luciano Huck, cara. É o Augusto Tique do outro. O Huck, Ruck. Aí, tipo assim... Ele quer muito falar, mano. Eu tô só. Ele me identifiquei. Olha o N, pa... N. Aí, o Luciano... Ah, o Luciano Huck. O N. Narigão, tô torto, aleijado. Não. Desarmamentíssimo, mas tem cara armado do lado. Desculpa, Luciano. Respeito do Luciano. O Luciano... Hipócrita! Aí, ele e o Luciano Huck passando. Um monte de cara armado, né? Aí, eu falei... Cara, e agora? Como que eu vou chegar nesse fila da puta, bicho? Pra tirar uma foto? Não sabe nem o que que é, na verdade. Aí, os caras... Luciano Azevedo! Eu falei... Quem que é Luciano Azevedo, mano? Aí, eu fui ver o Luciano Huck. É o Luciano Azevedo, não é? É nada. Luciano Huck. Não sei nem quem que é o Luciano Azevedo. Aí, ele passou. Eu falei... Mano, vou ter que chegar nesse cara, velho. Eu falei... Pô, deficiente sempre tem cota, né? Esses caras esquerdinhos... É... Chegou todo torto. Aí, eu fiquei me plantando batoré. Fiquei assim, ó... Oi, Luciano! Desse jeito, juro. Pior que é verdade, velho. Oi, Luciano! Luciano! Não! Desse jeito. Aí, o segurança olhou a quina e ficou assustado, mano. Começou a rir. Juro por Deus. Aí, esse cara começou a achar o bico. Aí, isso foi abrindo. Aí, eu fui tudo torto lá. Achei, tem uma foto. Depois do moto. Só que o amigo meu é tão burro, né? Quatro quina. Nós tínhamos quatro quina porque ele arrapou a cabeça dele aqui e assim, tá ligado? Aí, ficou os quatro... Quatro quina. Juro. Quatro quina FPS. Te amo. Beijo. Aí, nós chegou nele... Ô... Puta, ia falar merda. Aí, nós chegou nele... Ah! Nós chegou no Luciano. Olha, Luciano. Ô, meu Deus! Aí, nós chegou no Luciano e ele... Nós chegou lá no Luciano... Luciano. Sete. Corte, tchau. Vai lá, velho. Puta, eu esqueci. Luciano. Chegou no Luciano. Aí, eles abriu. Eles abriu. Aí, eu cheguei lá que nem um batulé do torto. Aí, o cara falou assim, eu vou tirar uma foto. Aí, ele olhou assim. O segurança dele, eu tiro uma foto e tal, não sei o que. Os caras ficam com dó. Deficiente é massa. Eu fiquei com dó. Aí, ele chegou. Ele falou... Ô, fi, tudo bem? Tipo, meio que... Sabe? Com dó assim. O cara, gente boa pra cara. Ô, fi, tudo bem? Cheguei. Vamos tirar uma foto. Aí, pegou eu assim do lado. Eu com a carinha assim. O meu amigo do lado. Com óculos. Aqueles óculos de... De maloqueira. E... Não. Aí, eu saí na foto assim. Aí, depois que ele tirou a foto, eu falei... Ô, valeu, Luciano. Vira as costas e fala assim. Ah, vai tomar no cu desse filha da puta, Bi. Então, eu não vou tirar o filme. Fui. Fui.